Galerinha do YouTube, aqui é o Miguel Eu sou o Gustavo Hoje eu vou fazer uma destruição do potão no mundo Cinco verdes mais fortes Um, dois, três, quatro Cinco E agora E agora vamos ver Vamos até Até metemos Um Dois Três, quatro Cinco, seis E Até a barra Até a barra em Briseira Eu não vou fazer uma destruição Uma destruição Total agora Dessa vez Eu vou destruir no mundo De verdade Eu não vou fazer Um destruição total no mundo Vou arrobrar do mar Mais nada Eu não vi Eu vou destruir Só que ela não via a mãe Só que ela não via a mãe Só que ela não via Não foi Tem que finalizar Alguns Tem que fazer Mais forma Que teve Points Mais forma Não foi Mais forma Que Deixa eu subir, deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir aqui Eu vou destruir aqui Então É de jeito aqui E eu já estive por aqui